Pra você, nessa bata, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pois é, crianças, adoro Cureitura, tenho grandes amigos aqui, já tive um marido daqui. É, tive um marido, ficamos 13 anos casados, o Sacha, ele é de Pinheirinho, e eu vivi a trepada no Pinheirinho. Pois é, minhas crianças, vocês também gostam, são chegados, ótimo. Olha, eu quero dizer pra vocês que, realmente, se não houvesse o gay no mundo, eu não queria viver, não. Não. Eu falo, de coração. Não preciso, não sou política, não sou, sabe, mas é uma realidade. E a mãe natureza é muito sábia, né? Ela fez, ela fez gente, pra ser papai e mamãe fazerem neném. Ela fez gente pra cuidar e fazer arte. E o gay veio pra cuidar.